Bom, vamos lá, né? Olha que questão legal. Dois alunos, A e B, fizeram medidas de corpos, do comprimento de corpos, com réguas graduadas em milímetro. O aluno A apresentou a medida da seguinte forma, 101,5 milímetros, ok? E o aluno B, 19,5 centímetros. Questão A. O aluno que apresentou os algarismos significativos corretos do comprimento da barra são. Então, vamos lá. O que você precisa lembrar? Os algarismos significativos são constituídos pelos algarismos corretos, que você tem certeza, no caso aí você pode ler o milímetro nas réguas, tá? E o primeiro duvidoso, tá bom? Então, o décimo de milímetro você não consegue enxergar nessa régua. Então, vamos ver o que o aluno A apresentou de medida. O A apresentou 101,5 milímetros. Então, Z, algarismos corretos, ok? Quem são os algarismos corretos nessa medida? Eu tenho certeza dos seguintes valores, 101, ok? Eu consigo ler. Esses números. Então, os algarismos corretos são 101. São os algarismos 101, não é? E o que que seria esse 5 nessa medida? É o primeiro duvidoso. Então, primeiro duvidoso, vou escrever assim. É o número 5, ok? Então, ele apresentou da maneira correta. Ele colocou os algarismos corretos, que ele tem certeza, e o primeiro duvidoso. Agora, vamos ver o B. O aluno B. O aluno B apresentou a medida assim, ó. 19,5 centímetros. Até colocar em centímetros, não há nenhum problema. Detalhe a quantidade de algarismos significativos que tem a medida. Vamos colocar isso aqui em milímetros, só para você perceber, ó. Vamos multiplicar por 10. Então, dá 195 milímetros. Então, qual é o erro dele? Ele só apresentou os algarismos corretos, que ele tinha certeza. Porque 1,95, aí ele tem certeza. O primeiro duvidoso, ele não apresentou o correto, não apresentou. Então, os algarismos significativos dessa medida estão incorretamente apresentados. Porque os algarismos significativos são constituídos corretos, mas o primeiro duvidoso. Então, o aluno que apresentou algarismos significativos corretos foi o aluno A. Então, o aluno A apresentou de forma correta os algarismos significativos de sua medida. Ok? O B apresentou incorretamente. B Ele pergunta o seguinte Utilizando de maneira correta os algarismos significativos um possível valor da medida apresentada incorretamente por um dos alunos é Então, foi o B, não é? Então, vamos escrever da maneira correta. Como é que a gente deveria escrever? 195 vírgula E aí tem o duvidoso. Aí você olha lá na reguinha usada pelo aluno B Você olha e estima aí um valor Você não tem certeza sobre ele. Então, eu vou colocar aqui Vou colocar 4 Ok? Milímetros Então, agora está correto Porque eu coloquei os valores que eu tenho certeza Mas o primeiro duvidoso Ok? Da leitura feita pelo aluno B Tá bom? Eu também posso escrever isso aqui assim 19 vírgula 54 centímetros Então, ele deveria ter escrito assim Os algarismos corretos Os 195 Que realmente ele mediu Mais O primeiro duvidoso Tá bom? Legal? Ah, professor Se eu colocar 195,6 milímetros Tudo bem Você deu um valor aí O número 6 nesse caso Seria o duvidoso Ok? Que você não tem certeza Mas teria que ter Nesta medida Quantos algarismos significativos? 4 3 corretos 195 E o primeiro duvidoso Combinado? Simples Então, é isso aí E aí O primeiro duvidoso